Olá investidores, meu nome é Murilo, sejam bem-vindos ao fechamento de mercado da Levante dessa sexta-feira, dia 10 de janeiro e o Ibovespa caiu de novo, a sexta queda seguida ele caiu durante toda a semana e hoje foi 0,38% de queda e o acumulado dessa semana é de 1,87% de recuo, o Ibovespa que fechou a semana em 115.500 pontos e na verdade é como se o ano de 2020 tivesse começado de novo e é mais uma oportunidade para quem tem aquele dinheiro em caixa fazer bons negócios, não é momento de desesperar, é uma correção que a gente não via já há algum tempo, mas ainda segue o jogo tudo normal por aqui o Ibovespa que caiu seguindo as bolsas americanas que viraram para a queda hoje no final da tarde e também reagindo aos dados de geração de emprego dos Estados Unidos, famoso payroll que veio abaixo das expectativas também. Hoje teve a divulgação da inflação de dezembro que terminou o ano de 2019 em 4,31% levemente acima da meta da inflação que era 4,25% mas ainda dentro do intervalo esperado. E no cenário corporativo destaque para as ações do Banco Inter 5% de alta, o banco que divulgou sua prévia operacional do quarto trimestre de 2019 mostrando de novo um forte crescimento na criação de contas, mas principalmente o dado positivo que surpreendeu foi na originação de crédito, alcançou a marca de 4,3 bilhões de reais em 2019, um crescimento de 75% em relação ao ano passado. É isso, um forte abraço, bom final de semana a todos, bom descanso e até semana que vem.